Você quer fazer uma impressão somente com a etiqueta, sem utilizar Ribbon? Então assista esse vídeo! Fala galera, aqui é o Marcio Nogueira e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como realizar a impressão diretamente na etiqueta, sem utilizar o Ribbon. A impressora que eu estou utilizando hoje aqui, essa impressora da Sato, a WS4, é neste modelo que eu vou mostrar para vocês como fazer esse tipo de configuração. Mas para que eu mostre para vocês, não esquece de deixar aquele like que ajuda bastante a gente aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, ativa também o sininho das notificações para não perder as próximas dicas. Galera, a primeira coisa que a gente tem que entender é a respeito da etiqueta que a gente vai utilizar. Eu tenho aqui uma etiqueta de papel coucher. Uma etiqueta de papel coucher não é possível realizar uma impressão sem o Ribbon. Então é necessário que você tenha um rolo de etiqueta, de etiqueta térmica, porque ela é uma etiqueta que vai possuir aqui um papel termossensível, onde ela vai interagir diretamente, digamos assim, com a cabeça de impressão e através do calor a impressão será revelada aqui no papel. Beleza? Então o primeiro detalhe que você tem que entender é que a gente precisa de uma etiqueta, um rolo de etiqueta com papel termossensível, um rolo de etiqueta térmico. Beleza? Então com isso já sabido, a outra questão que a gente precisa saber é em relação ao equipamento, porque a gente também tem que informar o equipamento que ele vai estar trabalhando sem o Ribbon, porque senão ele vai ficar no status igual a minha impressora. Aqui ó, ele tá me dando um alerta que a impressora está com algum problema. Por quê? Porque eu não tenho um Ribbon instalado nela. Eu só estou com a etiqueta, então ela tá dando uma mensagem que a impressora está sem o Ribbon. Muitas vezes até você consegue fazer uma primeira impressão e na segunda ela já vai acusar um erro, porque está sem o Ribbon. E é isso que eu vou mostrar pra vocês como que você deve fazer essa configuração. Na minha impressora que eu possuo hoje aqui, essa Sato WS4, eu vou utilizar o software aqui, o Sato Printer Utility. Se você não sabe como realizar a instalação desse aplicativo, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu mostro pra vocês como que você faz a instalação desse aplicativo. Então já vamos direto aqui no meu aplicativo, pra que eu vou mostrar pra vocês como fazer essa modificação na impressora. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é vir aqui no Search pra buscar a impressora e clicar aqui no Search aqui em cima. Ele vai fazer a busca na sua rede, nos dispositivos que estão conectados ao seu computador e ele vai listar aqui pra você. Então você tem que saber qual que é a sua impressora. Sabendo disso, ele listando aqui, você seleciona a sua impressora e dar um Active Device, pra você deixar esse device, esse dispositivo, ativo aqui no seu computador. Com ele ativo, você vem aqui em Parameter Settings. Você vai vir aqui e observe isso aqui, ó. Supply. Supply que é o suprimento da impressora. Então ele tem o tipo do sensor que você tá utilizando, que é o sensor com gap, né? Essa etiqueta que possui os intervalos entre um e a outro. e ele tem também aqui, ó, o Ribbon Sensor. Qual que é o tipo que eu vou utilizar? Ele tem aqui o Thermal Transfer, que é o que eu falei pra vocês, que é quando a gente vai utilizar impressão com Ribbon, né? Então o nome que ele chama ali é Thermal Transfer, quando a gente vai fazer uma transferência térmica, ele sempre vai utilizar o Ribbon. E temos aqui também o Direct Thermal, que é quando ele vai diretamente em cima de um papel térmico. Então é esta opção que a gente tem que deixar salvo. Selecionando aqui, a gente já dá um Send pra enviar essas informações pra impressora. Eu dou um Send aqui e já posso dar um Sim, porque ele vai enviar essas informações pra impressora. A impressora já deu que tá recebido. Vou dar um Close. Vamos ver, ó. Ela já tá se ajustando. Observe que ela já ficou verdinha ali, então ela já entendeu que está normal sem o Ribbon. Vou dar um clique aqui só pra ver se ela já se ajusta aqui e para no ponto certo de corte. Olha lá, já fez a calibração, já tá parado no ponto certo de corte. Eu posso vir aqui nessa minha aba aqui, nesse botão do Tools, e posso fazer um Print Test, só pra que a gente possa fazer um teste de impressão, ver se já está ok. Vou mandar uma impressão aqui, ó. Observe, ele já saiu certinho a minha impressão. Deixa eu dar um avanço aqui só pra ela parar na posição correta. Vamos lá, eu posso também fazer essa alteração através do Driver, que é isso que eu vou mostrar pra vocês. Então, vamos dar só um Close aqui. Você vai lá no seu Driver de impressão, lá no nosso conhecido lá, Control Printers, você localiza a sua impressora e entra nas propriedades dela. Ela vai abrir esta tela aqui. Então a gente pode vir aqui na guia Avançado, e vamos aqui embaixo em Padrões de impressão. Aqui no nosso Driver de impressão, a gente pode vir aqui, ó, em Opções de impressão. O que a gente tem que prestar bastante atenção é que a gente fez primeiro a configuração lá pelo Sato Printer Utilites. Então a gente já enviou essa informação pra impressora. Dependendo de como está configurado o seu Driver, aquela configuração do Sato Print Utilites, ele já vai sobrescrever em cima do seu Driver, informando que a impressora está com essas definições. Então vamos observar aqui, ó. Nessa aba aqui de Opções de impressão, a gente tem aqui, ó, Modo de impressão. E ele está ticado aqui no verdinho. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o Sato Print Utilites, ele já informou o Driver qual que é a condição da impressora, qual que é o modo de impressão que ela está utilizando. Caso esteja desmarcado, então você vai poder selecionar através dessa opção aqui, o Direct Thermal, pra você informar que está sendo utilizada uma impressão diretamente na etiqueta, sem passar por Ribbon. Então, ele já está correto aqui. Vamos dar um teste de impressão por aqui, só pra gente ver como que ela vai sair, se vai sair certinho, sem nenhum erro. Olha lá, ele já fez o teste de impressão por aqui também, e já ficou certinho a impressão. Pessoal, espero que vocês tenham entendido essa questão do Direct Thermal, Thermal Transfer, é a diferença e a importância que isso tem na hora que você vai fazer a configuração da sua impressora, na hora que você vai mudar o rolo de etiqueta pra que utilize um rolo de etiqueta térmico. Então, é bastante importante que vocês entendam isso. Ficou alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários, pra conversar com a gente aqui, pra ajudar a trocar essa ideia. Se esse vídeo foi útil pra você, não esquece de deixar aquele like. Se você ainda não estiver inscrito no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, ativa também o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos. Quer trocar uma ideia com a gente, mais de perto, assim? Tem as nossas redes sociais, o nosso Instagram, arroba o cara da impressora, e tem também o nosso site, que está passando aqui embaixo. Galera, muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui. Um abraço pra vocês, vejo vocês lá no próximo vídeo. E aí, cabou!